Saúde a cada corpo, cada ouvido e cada olhar Pro carinho escutador das histórias que vou contar Histórias são pura verdade da boca de quem diz Cabe a quem ouve duvidar ou acreditar e ser feliz Porque a história também é invento e o que se cria sagrado Botamos um ponto no conto, está dado mais um recado Agora que estamos prontos para começar a função Vamos começar a tratar desta confusão que acabamos de presenciar Salve as mulheres! Salve! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal